Aqui em São Paulo se acha de tudo a qualquer hora. Uma tradicional cafeteria no centro da cidade ajudou a criar essa fama. Há décadas, de segunda a segunda, o Café Floresta atende a fiel clientela no espaço em um dos prédios mais conhecidos do país. E é por isso que ele é cara de São Paulo. Tomar um cafezinho no Café Floresta é assim há 40 anos. O mesmo dono, seu José, o mesmo grão que vem de Santos, no litoral de São Paulo. No mesmo ponto, uma das lojas do edifício Copan, obra de Oscar Niemeyer, no centro da cidade. Eu tinha uma pizzaria, aí já não sei dar bem com o sócio. Aí arranjei um corretor, o corretor veio aqui e disse, tem um negócio bom para você. Mas naquela altura, o café a gente nem acreditava muito, 40 e tantos anos atrás. No final dos anos 70, a região central fervia de empresas e movimento. O café ganhou fama. Naquela altura, também quase não tinha cafés aí. Depois o café começou assim, tanto lá. revistas, jornais, o pessoal encheu outro para começar a não abrir cafezinhos por aí. Seu José sente saudades, mas não pensa em mudar nada por aqui. O espaço não tem mesinhas. A decoração também é a mesma, que ele chama de colonial, com um grande painel da colheita de café feita por escravos do pintor alemão Johann Rugendas. É velho, mas é bonito. Se a bonita é de acordo com a casa, tudo colonial. Então, eu acho que fica melhor. No café floresta, o cardápio também se manteve ao longo dos anos. Pede a tradição que você venha até o balcão e peça um dos carros-chefes da casa. Por exemplo, o caputino com chantilly e canela, um bom pedaço de bolo de laranja. E tem caputino gelado, café moído na hora, tirado na máquina. Alguns salgados, opções enxutas para uma parada rápida. Tem o café, o caputino é muito bom. Os bolos é a minha cunhada que faz. A gente faz como seja para a gente. Tem lugares em São Paulo que não mudam nunca. Ainda bem.